Hoje em dia tá todo mundo conectado. A vida ficou mais interativa em tudo. Pra trabalhar, matar as saudades, saber o que rola no mundo. Aí a gente pensou, por que não usar a interatividade pra facilitar ainda mais a sua vida? Chegou a conta eletrônica. A melhor maneira de você receber as suas contas direto no computador. De um jeito simples e prático. Uma evolução da conta via e-mail que você já conhecia. Só que ainda é melhor. Uma transformação e tanto. Agora você pode detalhar, filtrar, nomear usuários, visualizar gráficos e até exportar seus dados. Salvando tudo de forma organizada e bem fácil. Seja pra gerir os gastos da sua casa ou empresa. Tudo online, no site. Olha só, para acessar sua conta, basta ter cadastro no nosso portal. No menu lateral, clique em conta eletrônica. Caso você esteja ativando sua conta eletrônica nesse momento, aguarde o e-mail de confirmação para acessar suas contas no site. Caso já tenha a sua conta ativada, siga a navegação. Todo mês, sempre que suas faturas estiverem fechadas, você vai receber um e-mail como este. Clique para acessar. Você vai ser direcionado para a área de cliente do nosso site. Digite seu usuário e senha, como de costume. Com a conta eletrônica, agora você pode emitir relatórios para detalhar cada valor cobrado em sua conta, pode visualizar as maiores chamadas e os números mais discados. É só escolher no menu lateral. Para ver a fatura detalhada, é só clicar no sinal de mais. Você também pode personalizar sua visualização. Por exemplo, um cliente que tem vários celulares poderá identificar os telefones do jeito que preferir, por nome das pessoas ou apelidos. E ainda, acompanhar os gastos de cada um ou agrupá-los. E tem uma facilidade super interessante. Você pode fazer uma previsão de orçamento de seus gastos e depois comparar com o que realmente consumiu. Assim, ajudamos você ou sua empresa a administrar sua conta. Ah, e também tem os gráficos da relação do que foi orçado e faturado, do faturamento por serviços, do consumo por serviços e do consumo nos últimos meses. Você vai entender sua fatura e como os serviços estão sendo utilizados na sua casa ou empresa. Tudo personalizado, fácil, do jeito que você precisa. Todas as formas de acessar sua conta podem ser baixadas para o seu computador, em versões PDF ou Excel. É você quem escolhe. Pronto! Agora que você já está por dentro, comece a aproveitar esse diferencial e participe também do movimento Natureza em Conta, dando a sua contribuição para a redução da emissão de papel das contas impressas. A sua conta eletrônica agora é interativa, super detalhada, completa e prática. Faça parte dessa evolução!